Hein? Nossa, o Blink, por favor, por favor, Blink, por favor, Blink, por favor, Blink. Ah, que merda. Ah, galera. Tipo, o mundo não quer que eu ganhe, mano. Pô, Monk, cara. Não, não, vamos honrar nosso kit, tá ligado? Vamos ganhar com o Kit Monk, velho. Nem que isso... Pô, talvez seja impossível, mas... Por Kit Monk é sacanagem, né, mano? Não, relaxa, relaxa. Vou pegar sopa pra caramba agora, pra não dar bobeira que nem na última. E a gente vai ganhar, mano. Confia, confia. Pô, Kit Monk é sacanagem. What a village, mani? Oh, na moral, eu amo Kit Monk. Nossa, se tiver ferreiro, a gente vier com um espada de diamante. Tem ferreiro, tem ferreiro, tem ferreiro. Uh, manito, manito, manito. Tem ferreiro, mano. Nossa, eu vou safe zone aqui. Espada de dima, espada de dima, espada de dima. Oh, todo mundo viu. Todo mundo tá na live e viu que não foi roteirizado, hein? Já tá ótimo, já tá ótimo. Vamos reclamar. Não é um ataque muito forte, mas é... Tá ligado? Tô com medo de não conseguir craftar a tempo. Vamos craftar na velocidade da luz, ó. Se liga. Na velocidade da luz, hein? Se pular um cara aqui, vai ficar muito triste. Ai. Errei tudo. Gostaram? O que o Kit Monk faz... Quando você clica com um cara com esse bastão amarelo ali do Blaze, o item que ele tá na mão vai pra um lugar aleatório do inventário dele, tá ligado? Então, se ele tiver com a espada na mão e eu clicar com esse item nele, a espada dele vai pra um item aleatório, tipo, vai trocar de lugar, tá ligado? É bom pra embaralhar o cara, tá ligado? Mas... Tipo assim, se ele tiver com um coração e presta a tomar a sopa e eu usar o negócio, entendeu? Ele não vai tomar a sopa e vai morrer, mas é bem difícil de acontecer isso. É bom pra trocar a espada do cara de lugar mesmo, tá ligado? Tá, deu tempo, hein? Acho que os caras vieram pra cá, não vai. Tá. Ó. Vamos lá aí. Se o cara tiver com um item na mão, tá ligado? Que vai me matar e tal. Hum... Vamos ver, Jack, esse aqui. Se eu matasse ele, ele ia ficar feliz, hein? Ó, usei o item nele e perdeu a espada. Vai ter que pegar a espada em algum lugar, no inventário. Já pegou já, pegou rápido. Caralho! Galera, tá jogando bem, hein? Usei o kit de novo. Perdeu. Cara, muita coisa na minha tela, mano. 1.8. Ah, largou, 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 largou. Não, voltou. Hum, que medo, que medo. Kit não é tão ruim? Não é tão ruim, mas não é um blink, tá ligado? Não é um cangaro, não é um grappler da vida. Tá sem sopa. Tipo assim, tem kits mil vezes melhores. Pô, eu tô lagando muito, galera. É só eu. Falei, galera. É só eu que tô lagando, assim. Esses caras são de time, hein? Ah, lagou de novo. Sou eu, será? É todo mundo? Fala que é todo mundo, vai. Põe o peitoral. Tá louco? Vou me focar, mano. Morreu. Cadê o machado? Pô, não tem o negócio. Que merda. Vou usar isso aqui. Puts. Que triste, hein? Nossa, tem 70 jogadores ainda. O que que esse cara tá? Cangaro, não tem uma cara de cangaro. Cangaro. Nossa. Expressões faciais dos kitson. Será que ele morre? Onde vai correr de cangaro nesse tio morrendo? Pô, no HD é tão fácil. Matar os caras. Por que aqui não é? Parece que eu não tô sprintando, mano. Que coisa estranha. Cara, eu tô sentindo que vai dar F aqui, hein? Acho que eu vou botar armadura. Descer pra caverna e botar armadura agora. Agora é a hora. Tá, vou fazer armadura. Vou fazer espada, na real. Bota logo. Gente, se eu botar armadura, eu vou tomar um 10 e 1. Se não, se não é, não é uma boa. Vamos esperar aqui, hein? Fogo morre, fogo morre, fogo morre, fogo morre. Ah, meu. Uh, quase deu F. GG, 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 foi. Nossa, e o cara não tinha sopa, mano. Cara, eu não vou morrer sem sopa de novo, mano. Não é possível. Será que eu vou no buraco com alguém? Acho que dá, hein? Acho que dá, hein? Se eu for no buraco, acho que tá cheio de gente. O cara morrendo. Phantom. Morreu. Eu trouxe um monte de recraft. Trouxe um monte de recraft. Trouxe um monte de recraft. Peguei, peguei. Leit. Tá. Gostei, gostei de ver, hein? Ele tá me derrubando na ravina, né? E a caia. Fala que é a caia. É que era a caia mesmo. Tá pra atrapalhar no canto, hein? Tomando essa ferrada, não tô. Não, 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 não. Perdeu a espada. Ganhou a espada de novo. Se eu tivesse no ponto 7, eu teria atrapado mil vezes aqui agora. Não, não. Acabou o bloco bem na hora. Não, não. Tem que tomar cuidado, hein? Tá legando, mano. Pode dar de sopa que eu tenho. Legou, ligou. Botou. Caraca, eu vou ter que ir embora, mano. Não acredito nisso. Será? Não, ele vai vazar também. Mas esse cara deve estar com uma sopa, tá ligado? Merda, merda, merda. Derruba ele aí. Não derrubou. Pô, eu tô com muito azar, mano. Morreu, morreu. Morreu mesmo. Não, deixa eu passar, deixa eu passar, deixa eu passar, deixa eu passar, deixa eu passar. Peguei os itens. Peguei muito item. Nice, nice. Pô, que sorte, hein? Que muita sorte que eu dei agora. Ainda bem, mano. O cara foi pra longe achando que a safe não dava dano. Olha lá. Eu mato, hein, galera. Tinha um item lá embaixo. Ele vai ficar na merda, ele vai ficar na merda. Ele vai ficar assim. Nossa, tem que tomar cuidado agora com essa fight, hein. Tá. Não, não posso dar mole. Não tem bloco, não tem bloco, não tem bloco pra vazar. Não tem bloco, não tem bloco. Sai, sai. Chispa, chispa. Chispa. Não tem bloco. Ai, meu Deus. Cê foi me pegar, cê foi me pegar, cê foi me pegar. Desespero. Não, 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 não. Ui. Sai, sai vivo. Tô vivo, tô vivo. Ui. Meu coração. Meu coração, meu coração. Caiu, caiu, caiu. Ui, que agonia. Vai lá, Skywars. Tá achando o quê? Tá de bobeira, Skywars. Comboi, combo, 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 combo. Ah, pequena, mano. Tá, vou pro fish, vai. Ô, que agonia, mano. Que agonia, que agonia. Ah, ele cobriu pra ele mesmo pegar, ó. Parada. Será que eu consigo pegar daqui? Desse parra, hein. Lagou? Voltou. Será que é aqui o fish, mano? Tomara que seja aqui. Se não for aqui, eu fico muito triste. Nossa, tomara que seja aqui. É 70... 19. É, por aqui mesmo. Sai, sai, sai. Xispa, xispa. Ah, merda. Eu não tento fazer creche assim. Esse cara vai usar o bagulho. Pô, que estação. Aqui que deixaram os caras fazerem, mano. Pô, galera, não tá nem pra nada mesmo. Olha lá, mano. Os caras só querem focar, tá ligado? Mano, eu tô ficando com raiva disso aqui, mano. Todo respeito, eu tô ficando com raiva disso aqui. Tapado. Pô, que raiva, mano. Vou piscar aqui. Quebrou minha armadura toda? Mudkeep. Pra que fazer isso, mudkeep? Pra que fazer isso, mudkeep? Será que se a gente sair, a gente vai adiantar alguma coisa? Vamos fazer uma torre aí, né, galera? Daquele jeitão. Morreu. Ah, parou, né? Não morreu. Pô, não tem nenhum bloco, né? MG Vines, moleque. Pô, eu tô muito na merda, cara. Não faço ideia do que falar. Por favor. Oh, por que não tá diminuindo a safe, mano? Vamos diminuir, vamos diminuir a safe. Vamos diminuir a safe. Que isso, gente? Espada. Espada. Não é a hora de ir PVP, né? A live tá lagadaça? Não, a live acho que tá suave, pô. O jogo aqui que tá lagado, mano. Porra, não tem nada de bloco, mano. O que que ele cara tá fazendo? Ele cara vai morrer, mano. Nossa, ele acertou. Esse cara tá me focando, né? Acho que eu tô fraco de item. Nossa, tem uma hot. Deve ter gente debaixo da terra, não deve? Valeu, King Jogos. Thank you, mano. Minha pitoral. Seis ferros. O que que eu faço? Meu Deus, o que que eu faço? Acho que eu vou esconder debaixo da terra. Como é que ninguém me veja? Não tem, eu não tenho... Nossa, eu não tenho bagulho. Dá pra mim picareta, mano. Sim, é a Switch Red. Meu teclado. Não posso, não posso ficar aqui, não posso ficar aqui. Agora que eu percebi. Tá nabo, tá nabo, tá nabo. Isso aqui tá nabo. Ai, meu Deus. Morre, por favor, mano. Por favor, por favor. Morre, por favor, morre. Por favor, morre, mano. Ah, ele não vai morrer, gente. Fala que você tem recrash e morre, por favor. Esses caras estão morrendo lá em cima. E eu aqui. Ui, recrash. Tô no vivo, tô vivo, tô vivo, tô vivo. Ó, dois, dois ninjas, galera. De staff. Ui. Ficaram, ficaram aí. Tô nem aí. Nossa, acho que eu fui aqui embaixo mesmo. Tem madeira? Dá pra fazer uma calça. Não tem lava, né? Tá. Esse aqui aqui, não quero. Esse aqui é bom. Esse aqui é bom. Esse aqui não. Esse aqui eu vou ficar. Cara, se eu ganhar esse aqui vai ser absurdo, hein? Só por baixo da terra. Cara, o modiquipe tá macetando, rapaz, ali. O que que eu faço aqui, hein? Reaper. Morre, 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 morre. Morreu, morre, morre, morre. Merda. Morreu, 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 morreu. Que isso? Por que que eu tomei tanto dano, gente? Tem um cara aqui. O que que eu fiz isso? Nice. E aqui, o N? Ui. Eu tenho essa ecaira, eu sinto aqui. Ok. O que é isso? Entropou de novo Por favor, por favor, entrega, 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 entrega F, F, F Entregou, 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 entregou Ah, não deu, mano Nossa, ele tava clean Fiquei em top 3, tá bom, né Esse cara aqui vai ganhar, com certeza F, F, F